Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal Osmar Cola para trazer mais uma informação e uma dica bem bacana aí para vocês sobre o Instagram, tá? Quero mostrar para você que você que é influenciador digital e quer também estar faturando e ter uma renda extra como influenciador digital, conseguir alguns contratos legais, bacana, que pode te dar uma grana bem legal, mostrar para ti uma plataforma que você consegue então com ela conseguir fazer alguns contratos e também prestar seu serviço para algumas grandes empresas aí do comércio e do Via Brasil inteiro, tá? É uma plataforma bem bacana que você vai poder se cadastrar nela e eu já vou mostrar para você qual é e do que eu estou falando, tá? Antes eu quero fazer um convite para você, para você se inscrever aqui no canal se você gosta de marketing digital e redes sociais, tá bom? Se inscreve no canal e ative as notificações Para começar eu vou mostrar para vocês o site desta empresa, para a gente já começar a conversar falar e explicar um pouquinho sobre o que é e o que faz todos os serviços que eles fornecem tanto para a empresa e como influenciador digital O vídeo, o intuito desse vídeo aqui é para influenciador digital, tá? Que deseja ter contratos aí e conseguir ganhar valores aí prestando serviço como influencer para algumas empresas, tá bom? Então vamos lá para a tela e depois eu vou mostrar aqui um passo a passo Vamos fazer aqui um cadastro pelo aplicativo para você entender um pouco mais como ele que é como que é também e até para mim ver também como ele funciona Vamos lá, vou mostrar na tela aqui primeiro o site Muito bem pessoal, aqui na tela do computador já para mostrar para vocês esse é o site aqui, PostB Você vai poder acessar ele aqui, vou deixar o link na descrição para vocês acessarem e conhecerem a plataforma, tá? Então aqui está tudo, é muito bem explicativo o site deles aqui, né? Eles já tem o aplicativo, se você quiser baixar Tanto para Android e iOS, tá? Você pode estar agendando uma call para conversar com eles, tirar algumas outras dúvidas Mas você pode estar vendo aqui a marca, cases, como funciona e tudo mais Fale conosco, já tem tudo o que você precisa ali também Aqui na plataforma deles, tá? Mas ou seja, resumidamente pessoal, se uma empresa precisa divulgar um produto Quer ter um influenciador para divulgar a marca dela Então ela vai vir aqui nesse site ou no aplicativo e vai procurar influenciadores Então se você estiver fazendo parte aqui da plataforma Você pode ser forte candidato a estar sendo selecionado para fazer esse trabalho E também receber por isso, claro Então aqui tem as marcas, como fizemos Encontre eles, app gratuitos, pagamentos Aqui é para a empresa, tá? Como criar uma campanha para a empresa Tudo mais aqui, ó Nossos cases, né? Então aparecem as pessoas que participam É bem bacana aqui, ó Primeiros passos, ó Primeiro passo 1 Tudo mais aqui Isso aqui é mais voltado para a empresa, tá? Então aqui, mas para mostrar o site para vocês Propostas, tá? Então você vai receber propostas, negociação Vai poder já conversar via chat com a empresa Para estar fazendo a negociação, tá? Então é bem interessante isso daqui Bem bacana para você aí Que tem interesse, tá? Bom, vou deixar no link a descrição desse site Para que você possa ver melhor E como eu falei, está aqui, ó Você pode estar baixando, tá? Vamos lá agora para o meu aplicativo Vamos baixar o aplicativo E eu vou baixar na Play Store, tá? E aí vou mostrar para vocês Como funciona pelo aplicativo Para nós fazer um cadastrinho lá Vamos ver se a gente consegue fazer bonitinho Muito bem, pessoal Aqui na tela agora Vou colocar para gravar o meu celular E aí vamos tentar fazer o cadastrinho Aqui pelo nosso aplicativo, tá? Vai lá na Play Store Procura pelo nome ali Post to be E procura pelo aplicativo lá E já baixa, tá? O celular já está aqui do lado aí Gravando Então a gente vai agora aqui Vamos procurar o aplicativo Está aqui ele, ó Cliquei nele Então está aqui, ó Envie e seba propostas Para participar de campanhas E tenha a ver com o seu estilo E interesse, tá? Então assim, que nem eu comentei aí no vídeo Se uma marca quer lançar Fazer um lançamento De algum produto E ela deseja contratar um influencer Ela vai entrar nesse site Ou no aplicativo E vai buscar E vai ver Quem são as pessoas Que participam aí dentro Você também como influencer Pode ver Todos os contratos que tem E serviços que estão disponíveis Para que você escolha lá Até tem valores que serão pagos E tudo mais Para que você entre em uma negociação Mande aí o seu Como se diz O seu tipo Um tipo currículo, tá? Para que essa pessoa Essa empresa avalie E tudo mais E aí depois Você vai poder conversar via chat Também com eles, tá? Então olha só Vamos começar agora Clica aqui em começar agora Tem uns passo a passo aqui Esqueci de mostrar para vocês Ó Direto Negocie diretamente Com as marcas Pelo chat Segura e tudo mais Então tem bem explicativo aqui Vamos lá E aqui você escolhe Se você é uma empresa Claro, sua marca Se você é um influencer Então você vai colocar aqui Sou influencer No caso do vídeo E vai fazer como se for um influencer Ó A Injeta não consegue liberar o acesso Para quem tem menos de 5 mil seguidores Então tem que ser 5 mil seguidores reais Tá, pessoal? Você tem que ter 5 mil seguidores reais Se não tem Capricha aí, ó Continuar com Instagram Beleza? A gente clica aqui E não precisa O mais bacana Que eu achei interessante Nessa plataforma Que você não precisa logar Muitos aplicativos Que você precisa fazer login É meio suspeito É muito estranho E não é recomendado fazer isso Então quando você tem que colocar Só um nome aqui É muito bacana Então vou colocar meu nome aqui Tá aí, beleza? Aí vamos clicar em procurar Então como diz aqui Você já é um usuário Você já é Um usuário já existe Então, ou seja Eu já tenho uma conta ali Então não vou conseguir Fazer os passos a passos Para mostrar para vocês Mas é só encontrar aqui O teu perfil E depois voltar lá Para reconhecer Vamos tentar logar Minha conta aqui então Vamos logar com a conta Muito bem então pessoal Olha só Loguei com a minha conta Conta logada agora Aqui ó Olha só Então aqui tem várias Campanhas Olha só Podem ver que aqui Tem uma empresa Lançamento do produto Paga 100 reais Tem aqui um outro produto Que paga também 100 Olha só Então vamos ver aqui Marca 150 100 Vamos ver aqui 200 Vamos ver aqui agora Aqui nessa plataforma Que é a proposta Olha aqui Aumentar o engajamento Tudo mais e tal 150 Ó Divulgação Por exemplo aqui ó Ó Erva Marte É tal tal ali Ó Tem muitos seguidores Com certeza E tal 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 Quanto você cobraria Para essa divulgação 400 e tal Ó Você vai receber 360 Então se você quiser Editar Atualizar Aí ó Essa campanha Está expirada Então como diz aqui Vamos procurar outras Tá Aqui tem um chatzinho De conversação Nenhuma conversa Se você precisar enviar Ó Ver propostas enviadas Aqui então A gente tem as notificações E aqui A nossa conta No caso Tá Então aqui ó Vamos ver aqui Aqui nesse daqui A gente clica aqui Numa campanha Aqui tem uma campanha Aqui para divulgação Divulgue E criação de Conteúdo Divulgação e criação De conteúdo Para essa empresa Aqui ó Data limite Já tem ali A categoria Tudo o que eles pedem Que você talvez participe Youtube Gastronomia Tudo mais Você tem que perceber O que é Se você se encaixa com você Ou não né Claro que não vai Se você trabalha Num ramo Querendo fazer um Fazer um trabalho Outra coisa Que você não tem Conhecimento Nenhum Tá Aqui ele já pede Aqui ó Detalhes Buscamos Funcionadores digitais Com alto engajamento Com recebimento Tal, tal, tal Então você vai lendo Tudo aqui ó E daí se você deseja Ele aqui inclusive Deixou um número De celular aqui Pode entrar em contato Ou você vai clicar Em enviar uma proposta Então você vai colocar Aqui o texto O valor que você vai cobrar Aqui ó Tal, tudo mais Quanto você vai cobrar Vou colocar aqui 400 por exemplo E ó Enviar Descrição Não pode ficar Ah, esqueci de colocar A descrição aqui Tá, para o vídeo Não ficar cumprido Então eu não vou colocar Uma descrição agora Fazer isso depois Porque senão Ia ficar muito cumprido Mas então Para que você entenda Pessoal Olha só Você vem aqui E escolhe A proposta Que está aqui em aberto Você escolhe uma proposta Aqui que dessas Que talvez pague mais Ou que você se identifica Melhor Clica em cima Olha só Essa daqui Paga muito bem Criar audiência E autoridade Então como você vê É muito fácil Muito simples Para você escolher As propostas aqui O cenário é o seguinte Faz aqui Vamos pegar um outro Aqui também Olha aqui Esse aqui Para divulgação Esse aqui Você é influenciador De digital Você é influenciador E quer divulgar aqui Um lanche Por exemplo Qual Qual o seu jack de hoje Então aqui Você vai colocar aqui Vale está 15 do 12 Você já lê ali Até quando Que é essa promoção E você vai ler aqui Todos os detalhes Que essa empresa Quer que você faça Quais são os trabalhos Que eles querem que faça Um reels Deve ser compartilhado No feed Depois tirar uma foto No feed Um stories Que deve ser por Um dia Intercalado Um feed Para essa ação Será encaminhada A um combo Então olha só Observação Você lê tudo O que a empresa Quer que você faça Então é bem bacana Gostou Se você acha Que se enquadra Com aquilo Você consegue Fazer esse serviço E oferecer Para essa empresa Esse serviço Você vai Clicar aqui Enviar proposta Vai preencher O que eles pedem ali E envia proposta E aguarda depois Uma confirmação Aí deles Então é bem simples Isso aqui Bem tranquilo Para vocês Trabalhar aí Como influenciador Digital Beleza pessoal Muito bem Então pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você ficou Com alguma dúvida Deixe na descrição Do vídeo Também o site Vou estar deixando Na descrição Do vídeo Lá também tem O contato Da empresa Do site Para que vocês Tirem também Todas as dúvidas Diretamente Com a plataforma O intuito é mostrar E trazer aí Essas dicas Bem legais Que podem te ajudar Também você Que é influenciador Digital A ganhar cada vez Mais um extra Bem legal Quanto mais Plataformas Você conhecer Melhor Certo Então se gostou Deixe o like Se inscreve aí No canal E me siga também No Instagram Osmar Cola Vai estar lá Me siga lá No Instagram Também Logo mais Eu volto Com mais vídeos E até mais